Meus amigos, eu tô tomando um cafezinho aqui na tarde aqui na escola, não é verdade? Aqui tem um chá gostoso, olha só. É um chá de gengibre. Vou tomar uma xícarazinha que vai ficar gostoso. É uma delícia demais. Eles tão dando até um biscoito pra nós, olha só. Finalmente eles dão um biscoito decente pra nós. Um pouquinho antes, na escola, eles não dava um biscoito decente pra nós lanchar. Eu só dava aquela coisinha imperfeita pra gente. Ué? Bom demais. Se quiser comer só aí tá no youtube.com.br